Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no canal. Gratidão infinita aí pela sua companhia. E aí, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou bem, graças a Deus. Gente, vamos falar aí sobre o Tiago Lopes, né? Que agora, gente, agora a Andressa vai endoidar. Vai, gente. Tiago Lopes está nada mais, nada menos do que namorando. Sim, Tiago Lopes está namorando, né? E ele está namorando o pequeno, né? O filho aí de Andressa Uraque, mas o Tiago vai ter uma madrasta. E essa madrasta vai participar mais aí da vida do filho, né? Da Andressa. E será que a Andressa vai se contentar com isso? Todo mundo sabe dos problemas da Andressa. Uma hora ela está bem, outra hora ela não está. Por mais aí que ela está na cachorrada, né? Eu acho que com a hora que menos esperar ela vai acordar pra vida e ela vai sentir. Principalmente quando ela for lá, for fazer a visita. E aí o Tiago, gente, a gente conhecendo o jeito do Tiago, eu não duvido nada da namorada do Tiago estar lá no momento que Andressa Uraque for visitar aí o pequeno Leon. Gente, o que vocês acham disso? Muitas pessoas... Tem gente indo lá nos comentários, né? Lá da foto dele dizendo, coitada da Andressa. Gente, a Andressa, ela está numa vida que não tem como falar assim, coitada da Andressa. Se vocês entrar no AP vizinho, no K, gente, é cada absurdo que a gente vê, ir lá no Instagram também. Então não tem como falar assim, ai, coitadinha. Não tem como, gente. Entendeu? Porque, assim... Ele vai ficar solteirão aí só porque... Pra não arrumar uma madraça pro filho porque eu... Não, gente, não tem como. Entendeu? É a vida que segue. Agora, o que que vai acontecer com a cabeça de Andressa Uraque? Porque até então ela não tinha visto ele com ninguém, né? Porque tem pessoas que, assim, ela pode, o outro não pode, né? Então vamos ver se a cabeça da Andressa é diferente, né? Já que ela pode, então ele também pode. E parece que a moça aí é boazinha, né? Assim, aparência, né, gente? Eu acho que ele pegou uma pessoa mais anônima, talvez alguém até, quem sabe, não seja aí das mesmas profissões que ele. Não sei. Vamos ver aí quem que é essa moça, né? Porque, gente, a gente fica sabendo, né? O jeito que a mídia é. Então, gente, qual é a sua opinião sobre esse namoro de Tiago aí agora? O que que vocês acham que vai acontecer? Então, pessoal, vamos ver aí, né, a cena dos próximos capítulos. Qual será a reação aí da Andressa Uraque? Será que ela vai ficar bem? Será que ela, pra ela tá tudo certo? Tá tudo normal? Porque tem gente que é assim, gente. Ela pode tudo, o outro não pode nada, né? E aí, como ela só faz visita pro filho, e aí o que que acontece? Essa é a madrasta agora que vai, na verdade, cuidar da criança aí, ok? Né? Mesmo que tá namorando, vamos supor, se for um de uma cidade e outro de outro, pior ainda. Porque aí a menina vem pra ficar na casa dele e fica mais tempo, né? E aí, fica até meio assim aí na hora da visita da Andressa Uraque. Gente, vai virar um balai de gato isso daí. O que que vocês acham? Deixa aqui a sua opinião. Um grande beijo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Se inscreva aqui no canal e deixa seu like. E aí, eu vou deixar aqui.